De novo, então, hoje é a aula sobre uma palavra que vocês nunca ouviram, polimorfismo. Já ouviu essa palavra? Você pode usar isso para xingar alguém na rua, se você quiser. Se o assunto da aula de hoje não tocar o coração de vocês, se você não sair da aula de hoje dizendo Nossa, há um mundo lá fora que eu não conheço. Você está na área errada. É melhor você trocar para outra coisa. Pega o catálogo de cursos da Unicamp e vai procurar outra coisa, cara. Computação não é o seu negócio, certo? Bom, agora que eu fiz o marketing, antes de falar de polimorfismo, vamos relembrar o que a gente falou nas aulas anteriores, certo? Então, numa das aulas anteriores, a gente falou sobre herança. Quem é que me lembra o que é herança? O que é herança? Ops! Herança? Eu estou imaginando que vocês estão conversando sobre herança aí atrás, né? Deve ser. Tentando lembrar, ele está te explicando. Ah, herança, aquele negócio que a gente viu na outra aula, não sei. Acertei, né? Vamos lá, herança, o que é? Quem é que pode me dizer? Uma classe herda métodos e atributos de uma classe pai. Então, uma técnica de reuso de código, né? A gente viu que é a capacidade de uma classe expandir a partir de classes existentes, né? E eu mostrei que a herança, ela tem dois papéis, na verdade, tá certo? A primeira é um papel técnico. Uma classe herdeira, ela herda atributos e métodos da classe superior. Então, é uma forma de reusar código, tá certo? A gente foi estudando como isso é usado como uma forma de reusar código. Mas, o que eu vou mostrar para vocês hoje, é que uma herança é muito mais do que isso. É muito mais do que uma forma de reusar código. Então, a gente foi vendo na aula passada as estratégias para você fazer uma herança, reusar um método, um atributo e assim por diante. Tá certo? Depois, a gente também falou sobre um outro assunto que vai ser importante hoje, que é a parte de sobrecarga de métodos, tá? Então, eu mostrei que uma sobrecarga de métodos, o que que é? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma assinatura de método, né? Então, dois métodos que têm o mesmo nome, o número de parâmetros igual, mesmos tipos, na mesma ordem. O que que eu consigo fazer com isso? Uma vez que eu defini o conceito de assinatura. Então, eu consegui, por exemplo, na verdade, eu consegui mostrar em dois níveis, né? Eu consegui mostrar aqui, eu posso fazer sobrecarga dentro da mesma classe, mudando os parâmetros, por exemplo, e aí ele vai chamar um método diferente, vai depender dos parâmetros que você passar. Mas eu também posso fazer sobrecarga de uma classe para outra, aí eu estou sobrescrevendo o método com o mesmo nome. E aí a gente viu como fazer isso, como chamar o método de cima, etc. Tá certo? Tá certo? Bom, esses dois preliminares vão ser importantes para o assunto da aula de hoje, que é polimorfismo. E nessa aula de polimorfismo, a gente vai ver que a herança é muito mais do que uma forma só de realizar código, tá? É uma técnica poderosa de você pensar estruturas genéricas para construir o que você vai fazer, tá? Então, eu vou retornar àquele exemplo lá do empréstimo que a gente vem trazendo em várias aulas aqui na sala, né? E a gente tinha essa classe em UML que representa o empréstimo. Eu acho que ao ver essa classe, vocês já estão vendo um monte de coisa que a gente veio aprendendo aqui, né? A gente está fazendo encapsulamento aí, os atributos são privados, né? Os métodos são públicos, tem um deles que é construtor, e eu uso esse prefixo construtor aí para indicar que ele é um construtor, né? Alguém pode me dizer assim, ah, mas André, por que eu tenho que botar esse prefixo construtor já que o próprio nome do método me diz que ele é um construtor? É porque vocês têm que lembrar que essa linguagem, esse UML, ele não serve só para o Java. O UML é usado para qualquer linguagem orientada ao objeto. Então, você tem que ter uma regra para definir construtor porque isso pode mudar de linguagem para linguagem, tá? Bom, e aí agora a gente vai considerar uma classe herdeira, que é um empréstimo com taxa de administração. Então eu estou trazendo o conceito da aula passada de herança, certo? E a gente vai lembrar da história da sobrecarga, né? Então, a gente falou da sobrecarga em classes herdeiras, certo? Ou na mesma classe. E agora, hoje eu vou falar para vocês sobre sobrecarga na classe herdeira. Agora eu fiquei na dúvida, eu não falei sobre isso, não falei? Ainda não, né? Não. Não. Então, a sobrecarga na classe herdeira é quando o método da subclasse, como a gente vai ver, tem o mesmo nome da superclasse e pode ter assinatura igual ou diferente, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. Então, vamos começar pensando quando o método tem assinatura igual. Porque se tiver diferente, não tem muito mistério. A lógica vai ser muito parecida com o que a gente viu na aula passada, só que é na classe herdeira. A questão é quando as assinaturas são iguais, certo? Ah, André, mas eu já saquei. Quando a assinatura é igual, você já falou. Ele sobrescreve e aí eu chamo o método sobrescrito. Você está achando que está sabendo tudo, né? Você está sentando que não tem errado, não. Mas tem coisa nova hoje. Hoje vai ter surpresa. Hoje o cara... Hoje é a aula Matrix Resurrection. Tá certo? Quando você pensou que Neil tinha morrido, definitivamente... Né? Não! Tem espalha? Todo mundo já assistiu? Não? Então, vamos lá. Olha só. Vamos imaginar que eu construí essa classe herdeira chamada empréstimo TA, certo? Esse empréstimo TA, ele tem um atributo a mais, que é esse TA, que é a taxa administrativa, certo? Então, é um tipo de empréstimo, que eu vou acrescentar uma taxa administrativa em cada parcela, certo? E, para que ele calcule o próximo à parcela da forma correta, eu tive que fazer uma sobrecarga. Então, vocês estão vendo que eu criei um método com a mesma assinatura do de cima, chamado próximo à parcela. Tá? Então, a assinatura é igualzinha, a gente já viu o que acontece, na verdade, ele vai sobrescrever o método da superclasse, não é isso? E, se ele quiser, e ele está fazendo isso aí, ele pode chamar o método da superclasse, porque ele quer que seja calculada a parcela, então, vocês estão vendo que ele está dando um super próximo à parcela. A gente já viu isso na aula passada, não é? E, além disso, ele está testando o seguinte, se a próxima parcela for mal que zero, é porque vocês têm que lembrar que o financiamento, quando não tem mais nenhuma parcela, ele põe o valor zero, tá? Então, ele está testando se acabou o financiamento ou não. Se não acabou o financiamento, ele acrescenta na próxima parcela a taxa administrativa e retorna. Está claro o que esse método faz? bom, então, relembrando, eu tenho um empréstimo, prepare-se, porque vocês vão dar, vai dar um piradão agora na cabeça de vocês. Tem um empréstimo, um método próximo à parcela, e um empréstimo TA com um método próximo à parcela, a mesma assinatura sobre escreveu. Certo? Nada nessa manga, está todo vendo aí, todo mundo testemunha. Então, a gente está fazendo uma sobrescrita de método com a mesma assinatura. Tá? Então, agora eu vou começar passa a passa a rever o que a gente viu, porque a gente vai ter que agora dar um piradão aqui agora. Para um objeto de uma subclasse B, um método sobrescrito em B tem prioridade sobre o mesmo método da superclasse. Certo? Então, se eu tenho um objeto da classe B, que é dele de A, e eu chamo o método, o método da classe D, se ele sobrescreve, tem prioridade sobre o de cima. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a brincar. Eu criei um objeto da classe empréstimo, que não é a classe D, é a classe de cima. E eu dei um nio lá, bonitinho, e ele tem o método próximo à parcela. Toda vez que eu chamar o próximo à parcela, ele vai chamar o senhor próximo à parcela. Certo? Ali? E tudo bem. Agora, vamos imaginar que eu criei um objeto da classe empréstimo caixa administrativa. Certo? e eu instanciei um objeto dessa classe. Certo? Toda vez que eu chamar o próximo à parcela, ele vai pegar o próximo à parcela da classe herdeira, que está sobrescrevendo o método de 5. Tudo bem? Sucesso! Então, se eu der um ST próximo à parcela, lembrem-se que é SST, tá? ST é o simples, né? E o CT é com taxa. É sem taxa e com taxa. Então, se eu der um sem taxa próximo à parcela, ele vai chamar aquele próximo à parcela de cima. Se eu der um sem taxa ou com taxa próximo à parcela, ele vai chamar o próximo à parcela de baixo. Tá vendo? Por que você está perdendo tanto tempo? Eu já entendi isso. Eu sei. Mas olha lá. Calma lá, que agora vai ter o negócio da moeda que desaparece. Conhece aquela mágica? Que ela vai, isso aqui e tal e some a moeda. Vai sumir a moeda agora. Tudo bem. Aí, se eu der um GET TA, ele pegou da classe herdeira TA. POLIMORFISMO! Agora, agora o negócio vai esquentar. Essa é a coisa mais sofisticada que existe em orientação ao objeto. POLIMORFISMO. Propriedade de se apresentar ou tomar formas diversas. Essa é a ideia. Você tem que entender a filosofia. Habilidade das mais importantes dos sistemas orientados ao objeto que consiste em que operações automaticamente se adequam aos objetos que estão sendo implementados. Então, agora, tentem entender a filosofia. Qual é a filosofia? A filosofia agora é o seguinte. A gente vai fazer uma inversão de mesa. A mesa vai inverter agora. Eu vou tirar o foco da classe e vou pensar no objeto ou no método. Pense comigo no método. Depois você vai entender porque eu tenho que fazer isso. e aí eu vou chamar um método às vezes até sem saber qual é a classe. Eu vou chamar um método e por trás dos bastidores ele vai encontrar a implementação correta de acordo com a classe. Só que esse processo ele é dinâmico. A gente vai passo a passo para vocês não se assustarem sairem correndo dizendo que o mundo vai se acabar da sala. Então, agora a gente vai começar a fazer a história da moeda que vai desaparecer aqui, certo? Uma variável declarada numa classe pode ser instanciada em qualquer subclasse. Eita, agora é um bagunçinho. Uma variável declarada numa classe eu declaro na classe pode ser instanciada em qualquer subclasse. Está todo mundo comigo na ideia aí? Ou seja, ou seja, eu tinha feito isso aqui, não foi? Eu declarei na classe impresso no TA e instanciei na classe impresso no TA. Eu não sei se vocês não se perguntaram, mas André, por que eu tenho que ficar repetindo o nome da classe se ele já sabe qual é a classe porque a variável é daquela classe? Por que eu tenho que falar duas vezes? porque eu posso declarar a variável na classe de cima e instanciar a variável na classe de baixo. tudo bem? Tudo certo agora? Agora é a mágica da moeda que desaparece. Certo? Pega o caderno aí agora. Pega aí agora o exercício. Vamos ver. Quem tiver assistindo o vídeo não viu isso. Obrigado. Certo. A minha pergunta é olha só hein gente olha só eu declarei na classe de cima e instanciei na classe de baixo se eu chamar o método próximo à parcela tem dois lembra? Tem em cima e eu sobrescrevi embaixo lembra disso? Qual dos dois ele vai chamar? Pega aí a resposta da sua pergunta vai ser o de cima ou o de baixo o da super classe ou do herdeiro? Certo? O da super classe ou do herdeiro? Entenderam a pergunta? Eu declarei na classe de cima e instanciei na classe de baixo certo? Se eu chamar o método próxima parcela qual dos dois ele vai chamar? Vamos lá e aí quem respondeu que vai chamar da classe da super classe de cima levanta a mão ó teve uma galera aí teve uma galera quem achou que ia ser na classe de baixo levanta a mão ou a maioria ficou na classe de baixo alguém quer defender a sua hipótese? vai defende você acha que é qual? Acho que é na herdeira na herdeira defenda a sua hipótese aqui é um empréstimo criado para que se fosse uma simples classe de empréstimo então a gente empréstimo tem a entrada dentro do tipo de variável de empréstimo só que a gente tem os atributos na herdeira na super classe tá então o que você está me dizendo é o seguinte apesar de eu ter uma variável da classe de cima o objeto que efetivamente vai ser criado é da classe de baixo certo e aí ele vai ter atributos de baixo mas ele não poderia chamar o método de cima? sim mas eu super ponto super ponto mas você acha que na hora que eu der o próximo a parcela ele chama de baixo quem mais quer defender? alguém quer defender? vamos ver a resposta agora rufem os tambores quando eu chamo olha só quando eu quando eu declaro quando eu declaro uma variável de uma classe então eu declarei a variável impresso no CT como sendo da classe impresso tá mas eu instanciei o objeto da classe herdeira tudo bem? o objeto ele vai continuar se comportando como sendo da classe herdeira tá então de fato ele vai chamar o método da classe herdeira tá ele vai chamar o método da classe herdeira tá em java como assim andando em java? tem alguma linguagem que pode fazer isso diferente? vocês acham que tem? tem linguagem que faz isso diferente? deve ter né você falou em java né putz eu estraguei toda a surpresa tem tem mais mais daqui a pouco eu vou falar sobre isso em java ele sempre vai considerar um objeto então ele vai chamar o método que está vinculado a classe do objeto mas andré se você instanciou na classe do objeto qual a função de declarar a variável na superclasse? agora eu quero ver quem é o bacana aqui agora eu quero ver quem é o bacana do pedaço aí que vai responder dessa pergunta só para complicar a vida do cidadão por que alguém declararia na superclasse? fala lá boa 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 eu não sei se você entendeu o que ele falou ele também já foi a Ana Luiz lá na frente é quase o final da aula de hoje mas o que ele está falando é o seguinte eu quero criar uma referência genérica que poderia tanto pegar o empréstimo geral quanto o empréstimo específico e esse recurso me permite fazer isso porque essa variável vai segurar qualquer um dos dois e ele já viajou para a ideia podia ter um vetor e cada posição do vetor poderia ter um ou outro é verdade certo? e a gente vai aprender a fazer isso mas uma coisa é importante tá certo? não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos isso é muito importante por que? aqui você não você tem limitações você não tem poderes infinitos qual é a sua limitação? quando você faz isso a classe que você declarou ou a referência ela vai funcionar como se fosse um filtro o que quer dizer isso? quer dizer que o Java ele vai tentar na hora da compilação verificar a consistência do seu código por que? porque o Java é uma linguagem de tipagem forte nem todas as linguagens de programação fazem isso nem todas mas o Java faz na hora de compilar e até nos assistentes de codificação ele vai tentar já deduzir quais são os métodos que estão disponíveis e ele vai resolver os problemas na compilação o que que significa isso? significa que o Java se você declarou a variável como sendo da classe empréstimo tá certo? ele vai supor que seja lá qual for o objeto ele só permite que você veja o que está disponível no empréstimo ou seja o método próxima parcela existe no empréstimo tudo bem? então ele deixa você chamar o método próxima parcela mesmo que ele esteja chamando o da subclasse mas ele deixa porque tem nas duas então ele consegue validar isso na compilação certo? o método getTA que é get taxa administrativa eu acrescentei no herdeiro mas não tem na superclasse ele não existe na superclasse certo? o problema para o Java é que durante a compilação ele não tem como saber qual foi a subclasse que você instanciou é impossível saber isso ah André mas eu estou vendo está aqui do lado tudo bem está aí do lado porque o código está organizado bonitinho assim mas nem todo código é assim podia ter uma condição se x foi igual a 1 instancia em tal se x foi igual a 2 instancia em tal então o Java não tem como saber qual é a classe que você vai instanciar o objeto ele não tem como saber na compilação na compilação ele não tem como saber como ele não tem como saber ele não vai deixar você chamar o método getTA não vai deixar se você tentar chamar ele vai dar o erro de compilação dizendo que esse método não está disponível todo mundo entendeu ou alguma coisa ficou embaralhada essa é a famosa moeda que sumiu Paulo é assinatura você falou a palavra correta certo então ele cria o que eu chamo de um filtro certo ou seja quando eu declarei como um préstimo ele criou esse filtro ele só vai me deixar ver as assinaturas disponíveis em impresso mesmo chamando o método da subclasse ou seja ele vai chamar o próximo parcela da subclasse mas ele só deixa você chamar aqueles que também estiverem declarados com assinatura na superclasse Paulo se eu tiver alguma coisa que está declarada na superclasse não importa se declarar tudo porque já cai como é porque é exato se só tiver na superclasse e não tiver na subclasse funciona porque ele sempre olha a super porque ele sabe que o cara herdou tudo fala eu posso fazer isso pelo outro lado pensando que se eu estou instanciando usando uma subclasse eu quero sobrescrever os métodos que aquela subclasse sobrescreveu e o resto não me interessa eu tenho a superclasse é isso você falou exatamente o que você está tentando fazer quando você faz isso está certo é exatamente isso como você faz isso está certo o que você está fazendo é você se você está declarando na classe de cima no objeto na classe de baixo você só está querendo ter acesso aos métodos que ele herdou ou que ele sobrescreveu mas nenhum método que ele acrescentou tá então essa técnica ela é poderosa mas ela tem seus limites está certo e é por isso que algumas linguagens de programação como o Python e o JavaScript eles relaxam esses limites depois se tiver tempo eu explico pra vocês como é que eles fazem isso então o próximo a parcela sempre chama o método de baixo tá se você tentar dar um getTA ele vai dar um erro certo ele não vai deixar você chamar o método é então o que eu resumindo o que eu acabei de falar uma variável declarada na classe A pode ser instanciada em qualquer subclasse B nesse caso só são visíveis respeitadas as regras de encapsulamento atributos e métodos da superclasse A métodos sobrescritos da subclasse B é só isso que é visível quando eu digo respeitadas as regras de encapsulamento é que se for private externamente você não vai ter acesso seja lá o que for tá certo oi essa é uma excelente pergunta como eu chamaria o método getTA tá certo a grande questão que eu vou mostrar é que você vai ter que determinar isso na hora que você tá fazendo o projeto tá tem jeitos tem um jeito de você contornar o problema certo mas eu sempre considero que se você usar esse jeito é uma falha de design você não fez um bom design então se você tá usando esse recurso você nunca deveria querer chamar o método getTA essa é a questão se você precisar tem um jeito eu posso mostrar que se chama cast você pode dizer pro Java eu garanto que esse objeto é dessa subclasse tá certo e aí quando você faz o cast o Java já que você tá garantindo deixa você chamar só que isso é uma falha de design tá certo na minha opinião mas em casos extremos eu já tive que usar isso também em algumas ocasiões de desespero tá certo porque as vezes realmente você sei lá você não vai ter tempo de mudar o design todo e tal eu não sei se eu tenho um exemplo aqui se eu não tiver eu faço um exemplo de cast pra você ver tá então é eu tô considerando que esses dois métodos eles estão visíveis né porque eles são públicos tá certo e podem ser chamados uma coisa importante que muita gente é o contrário não é possível o que quer dizer o contrário não é possível uma variável declarada em uma superclasse A pode ser instanciada na subclasse B mas uma variável declarada na subclasse não pode ser instanciada na superclasse você não pode fazer o contrário certo por que não por toda por toda a apresentação que eu fiz aqui vocês vão concluir por que não sugestões na superclasse pode não ter um método que você saia para a literatura na subclasse exatamente isso então se eu declarei na subclasse e o Java está entendendo que todos os métodos da subclasse estão disponíveis porque está declarado nela se eu pudesse instanciar na superclasse eu poderia querer chamar um método que não existe nela porque ela é uma superclasse é uma generalização então aqui está o porquê né então se declaramos uma subclasse B a expectativa é que teremos todos os atributos e metros de B o que não acontece na superclasse A para que serve o polimorfismo certo essa é uma pergunta interessante então aí entra o que meu amigo lá atrás não lembro teu nome como é teu nome? Elias falou Elias falou como é que eu controlaria um conjunto de empréstimos heterogêneos então eu tenho um conjunto de empréstimos alguns deles são da superclasse alguns deles são da subclasse está certo? é então vamos imaginar uma classe chamada conjunto em empréstimos certo? nessa classe eu tenho um construtor um método que adiciona um empréstimo e um método chamado próximas parcelas que vai mostrar as próximas parcelas de todos os empréstimos que estão cadastrados então a ideia é que eu vou fazer um lote de empréstimos eu posso adicionar quando eu quiser toda vez que eu chamar próxima parcelas ele vai chamar próxima parcela de todo mundo tudo bem? é um exemplo tosco mas ele só serve para a gente entender bom eu acho que eu esqueci de falar desse losango aí eu já falei desse losango? não né? esse losango é um símbolo de agregação certo? o que que esse símbolo quer dizer? quer dizer que uma classe um objeto da classe conjunto empréstimos tem agregado dentro dele vários empréstimos vários empréstimos então esse símbolo é um símbolo de agregação eu tenho vários dentro de mim e vocês estão vendo que empréstimo TA é inteiro de empréstimo o que significa que quando eu represento essa agregação em um ML ele está me dizendo que pode ser tanto empréstimo quanto empréstimo TA o que eu estou agregando certo? porque isso sempre vale na herança toda vez que eu me relaciono com um objeto de uma classe eu automaticamente posso me relacionar com qualquer subtaço isso é válido sempre em um ML tá? então o que eu quero é o seguinte então vamos lá depois eu posso mostrar para vocês o código aqui está o quadro está cortando né? é ruim isso né? tem que ajeitar aqui agora não consigo nem mexer para a esquerda será que eu consigo ajeitar o projetor aqui? deixa eu ver teoricamente se eu fizesse isso não né? eu devia me deixar é não estou vendo acho que eu não vou conseguir mexer mas bom deixa eu tentar fazer o seguinte aí para vocês conseguirem ver o canto aí peraí deixa eu tirar da da tela cheia peraí não é esse não deixa eu fechar esse deixa eu fechar esse deixar esse aqui aqui vocês conseguem ver o código tá? pronto então olha só eu declarei um vetor da classe impresso impresso o vetor da classe impresso legal chamado v impresso e eu dei um nil impresso e um tamanho andré quer dizer que todos os objetos serão da classe impresso? não essa essa declaração ela cria deixa eu ver se tem aqui na quando eu dou um nil com o vetor ele cria um vetor com posições nulas o vetor está sempre vazio não tem os objetos ainda tá certo? então o fato de ter falado nil impresso uma quantidade não quer dizer que ele esteja apontando para algum objeto ele vai criar um objeto ele vai criar um vetor assim ó deixa eu ajeitar esses slides aqui deixa eu fazer assim ó eu acho que fica mais claro pode ser eu fechei esse negócio agora que quero ver né? nossa eu fechei o navegador de slides é esse aqui então vamos lá peraí deixa eu fazer assim eu vou copiar esse cara na hora que eu dou um nil tá? ele faz uma coisa assim ó ele cria um vetor de empréstimos certo? mas por enquanto nenhum deles está apontando para nada tá? então não está determinado ainda de que classe são os objetos que ele está apontando ele é um vetor vazio certo? depois eu vou mostrar outros métodos que vão fazer ele apontar para outras coisas então a gente pode dizer o seguinte um vetor declarado por uma superclasse A pode receber instâncias de quaisquer herdeiros de A certo? então a mesma regra da variável só que vale também para o vetor tá? e eu posso alternar a primeira posição pode ser de uma subclasse a segunda posição de outra subclasse eu não sou obrigado a manter a mesma em todos certo? seguindo esse princípio o vetor permite misturar instâncias de classes diferentes tá? então por exemplo eu poderia ter uma posição que tem um préstimo tá vendo? e a outra posição que tem um préstimo TA então eu tenho uma posição com uma classe outra posição com outra classe tá certo? e se eu imaginar que eu tenho uma terceira classe que é não duplicado lista útil lembra isso aqui? que tinha lista útil não duplicado ele ordenava sem duplicação né? não, peraí não é isso que eu quero não deixa eu mostrar para vocês agora deixa eu mostrar para vocês agora no Eclipse o código então esse código tá aqui em source português o polimorfismo polimorfismo aí você pode pegar um empréstimo aqui aí você vai ver o conjunto de empréstimos como é que ele funciona certo? aí você vai ver aqui olha um vetor de empréstimos certo? e no construtor eu instanciei esse vetor de empréstimos aqui tá? aí ele recebe como parâmetro um objeto um objeto da classe empréstimo lembrando o seguinte se essa variável se esse parâmetro é da classe empréstimo ele também pode receber uma referência para um objeto da subclasse segue o mesmo princípio tá certo? tá aí ele vai ele vai ver se tem posição disponível se tiver ele acrescenta aquele empréstimo no vetor certo? e aí isso aqui é a mágica sensacional certo? que é o seguinte se eu pedir a próxima parcela certo? ele vai chamar a próxima parcela de todos os empréstimos certo? note que o interessante aqui é que na hora que ele chama a próxima parcela daquela posição do vetor ele não sabe se aquele objeto é da classe empréstimo ou se aquele objeto é da classe empréstimo TA ele vai decidir isso na hora da chamada é isso que é polimorfismo a ideia do polimorfismo é que eu chamo uma ação que eu meio que padronizei para todo mundo como tem uma função específica e cada objeto se comporta de acordo com a classe dele tá? esse é um conceito extremamente poderoso e a gente vai explorar ele até o limite tá? então se você olhar aqui olha tem o app dois empréstimos que eu uso essa classe aí olha só eu instanciei um objeto empréstimo eu instanciei um objeto empréstimo TA ah não peraí aqui eu não tô é esse aqui conjunto empréstimo então pra ilustrar eu criei um conjunto empréstimo com cinco posições depois eu adicionei cinco empréstimos note que o primeiro é empréstimo da superclasse o segundo é empréstimo TA o terceiro é da superclasse o quarto da superclasse quinto empréstimo TA então eu tenho cinco tipos cinco empréstimos de dois tipos diferentes quando eu chamo próximas parcelas se você olhar código você vai ver que ele vai chamar indistintamente claro objetos da superclasse e da subclasse sem precisar conhecer cada um porque ele sabe ele segue a regra que é polimorfismo ele sabe que todos os herdeiros vão ter e que ele vai chamar dinamicamente alguma dúvida todo mundo entendeu isso bacana agora eu vou mostrar pra vocês conceito por trás disso tá então eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo tchau 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 tchau